Subiu a placa, vem a alteração. Vamos ver o que vai acontecer em campo com essa substituição. O time tá na frente, mas o resultado tá longe de estar garantido. A defesa recupera a posse de bola. Olha que bola enfiada! Impedimento, não estava em condição legal. Chegamos a marca de 15 minutos. Palmas pra ele, interceptou bem o passe. Ele vem carregando o ataque. O ataque vinha com perigo, a defesa retoma. O ataque vai se desenhando, tem contra-ataque, quero ver. Estão avançando no contra-ataque. Incrível! Pega o goleiro no cara a cara. E pra mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Mais um escanteio. bateu no meio da área, tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Bateu, é agora! Pega o goleiro! Isolou, tentou colocar, não deu pra ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani, faltou capricho. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. O Sporting vai pra cima. Bola fácil para o goleiro. E ele perdeu a bola de novo. Olha a chance do contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver, tem contra-ataque. A posse agora é deles. Carrega no ataque. Tem opção. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Eles avançam no campo inimigo. A bola gira pelo gramado de bem-pé. Eles tocam com paciência. Vai tentar armar o contra-ataque. E agora! Gol! E é do Sporting! O Sporting! Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. E o Sporting se informa. 2 a 0 no placar. Atenção! Bateu! Fica fácil para o goleiro. Igor Julião. O apito final se aproxima. É para fazer a galera voltar feliz para casa. Caio! Sobraram em campo, amigo! E é muito difícil imaginar uma reação adversária agora. Vilani precisariam levar dois gols no tempo que falta para deixar essa vitória escapar. O resultado até aqui é justíssimo. Está vencendo quem jogou melhor. Tira! Sem falta! Que medida de bola! Falta! Boa chance para ser chutada direta para o gol! Sobe a placa. O técnico muda duplamente. De uma vez só. Vai para fora! Tirou com o olho! Você viu, Caioba! Caioba! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Papel! Papel! Olha o gol! 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 Vai diminuir para dar esperança! Isso aqui vai virar um pandemônio, Caio! E eles vão lutar até o fim agora, Vilani. Falta pouco, mas ainda dá para empatar. Desarma! Mata o ataque! Bola retomada por ali! Versalico! Dá a ponta para o meio, ele afunila. Atenção, atenção! Está na cara do gol! Inacreditável! Que chance era para fechar o jogo, Caio! Exatamente, Vilani! Ampliar a vantagem para dois gols. Com o jogo já no final, daria uma segurança muito maior para a vitória. O árbitro dá falta! Ele vai chegando, pode sair cartão. Cruzamento no meio da muvuca! Chance desperdiçada! Morreu aqui! A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Opa! Impedimento! A condição não era legal. Está aí! O apito final! Vitória do Sporting! Vitória apertada, mas que também vale três pontos na linha.